E aí pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje, nesse vídeo, eu vou dar a resposta que muitos de vocês aguardam, que é a resposta da nossa brincadeira que a gente fez aqui, da promoção, em que os três ganhadores podem escolher um dos seguintes prêmios, tá? O primeiro deles, um potinho do adubo Forte Frutas, que é um adubo que eu venho usado aqui há muito tempo, tenho tido ótimos resultados. O segundo prêmio é um dos livros que eu tenho comentado aqui com vocês, que eu li esse ano, que eu gostei bastante, por isso que eu estou recomendando aí pra vocês. Esses livros me ajudaram a crescer como ser humano e a crescer profissionalmente também. A terceira opção seria uma espécie de consultoria minha, rápida, uma consultoria aí que a gente faria por Skype, ok? Mas vamos lá pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos aí e gostaria até de fazer novamente alguma brincadeira parecida aí. Eu acho que vocês interagiram bastante, eu achei bem bacana, fiquei muito satisfeito. É, não esperava que tivesse uma aceitação assim tão bacana. Chega de suspense, agora eu vou falar o nome dos ganhadores. Eu até coloquei o vídeo lá pra ele sumir, mas eu não entendi porque que ele não sumiu. O vídeo que eu tinha postado anteriormente. Mas vamos lá, agora pro nome dos Feliz Artes, né? Lembrando pessoal, você que ganhou, você tem que deixar nos comentários aí o seu e-mail pra eu conseguir entrar em contato com você, tá? Além de deixar o seu e-mail, eu preciso que você deixe claro qual que é o prêmio que você gostaria de ganhar também. Por favor, não esqueça de anotar isso, tá? Vocês tem até uma semana aí pra colocar pra mim esses dados. O seu e-mail e o prêmio que você gostaria de ganhar dentre esses três. Que não é cumulativo, é um deles, tá? É uma opção pra cada pessoa aí. A primeira ganhadora que foi responder a resposta com menos de uma hora de postagem do vídeo é a Rosália Silvana Marques. A segunda ganhadora é a Silvana Babilon. E o terceiro ganhador, que é um homem, é o Jorge Figueira. Beleza? Então, ótimo pós-natal aí pra vocês. Tá aí o resultado. Não esqueçam de deixar nos comentários aí se vocês gostaram da brincadeira. E quem ganhou, poste aí o que quer receber, tá? Pra que eu possa entrar em contato com vocês e o e-mail também, pra gente poder conversar. Então é isso aí. Abraço, até mais. Tchau, tchau.